Aprimore sua beleza na Vectalis Estética. Aqui você conta com uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-los. Cortes, escovas, manicure, pedicure, limpeza de pele, além de todo tipo de massagens. Vectalis Estética. Aperto segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. E aos sábados das 10h às 17h. Vectalis Estética. Informações. 96-320-5053. Direção, Sirlene Amorim. Vectalis Estética. Sua beleza em primeiro lugar. Vem pra cá. 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 Obrigado.